só rapaziada voltando aí com o detonado sai profil ter um do ps1 né espero que esteja gostando aí do detonado vamos junto é o final de mais um jogo tem cuidado gabi abra hombres derrubar por todas as partes dois coelhos num tiro só tá de sacanagem saiu da posição lá espera ele voltar para lá mano ai só tinha nossa se tivesse botado um pouquinho para a esquerda gente bala laser coletão chora mais o cara droppou o cara droppou mano a droppou ali filho se ele acredita na situação assim ó ela droppou do nada pegar um colete que eu não quero ir vazio não posso entrar no laser ali que lhes a gente sabe o que acontece que jogou ex-dentível 4 tá ligado naquela cena do laser né se pegar já era não só ex-dentível 4 milhares de jogos que mostra que o laser não é benéfico tá falando que para desconectar tem que cortar eletricidade completamente isso eu já tinha imaginado já no laser tá funcionou pra caramba olhei só tá funcionando porque tem é porque tem eletricidade né e não é uma fonte renovável e a mão que não tem que macho é um túmulo e aqui embaixo que tem um buraco só ficar esse que é a a galera se você gosta e aí e aí o 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 aparentemente não no no nela o que é isso que é isso aqui munição tá muito escuro clarear um pouquinho eu tenho passado em algum lugar que eu não vi a passagem embaixo não tem nada de buraco de novo galera tem muito tempo que eu não jogo esse jogo então normal você acaba ficando perdido um pouquinho aqui é um buraco não tem nada de mais nesse buraco aparentemente não tem nada eu tenho perdido algum detalhe na entrada ali o caramba postizinho para trabalhar aqui até a descida de caixa foca se você não prestar atenção no cenário se acaba ficando o que eu fiz agora foi me arriscado o que ela ficou meio perdida o leite não tá aí você corre né caraca o cara tá correndo porque ele tá juntando com os bandos correu correu mas não pode se esconder esses bequinhos de virada é um opa eu vi ali eu vi um coelhinho correndo tem cuidado gabi abra hombres de rumor por todas partes e aí é Caramba, a música é tão tenso Vale 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 Tchau. Tchau. Viado, cara. Tá de sacanagem, tá não? Só pode. Tô vendo já um... Filha da mãe! Vira lá, cara. Tem um cara aqui atrás, ó. Granadeiro, mano. Granadeiro desgraçado, mano. O carão. Ué, aonde agora? Aonde agora? Aonde agora? Aonde agora? Caramba! Ah tá. O carão me tirou sangue ainda, meu Deus do céu. Caramba! 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 Nossa, mano! Você mata... Nossa, você atira pra caramba, mano. Se não for headshot, filho, não mata. Não adianta. Pra lá o quê? Pra cá laser. Ui, quase que eu caí de novo. Pra cá não adianta nem ir. Pra cá mesmo. Pra cá não adianta nem ir. Pra cá não adianta nem ir. Pra cá não adianta nem ir. Produr! Tendrás que desviar a eléctricidade até aí. Deve haver um relé cerca. Não há conectividade, não há icono aqui virado. Tá escuro isso ai. A cara não tem nada. Não, ai não pode não. Não há corrente elétrica. Por que você olha a corrente? Ah tá, entendi. Às vezes tem que botar a lanterninha para ver se você acha ai o local mano. Porque... É tenso. Tá escuro mano. Não. Acha. Achei. Opa 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 Opa. Eu tenho companhia. fiado o cara tá com a grada aqui pra dentro mano tá de sacanagem mano esses caras tão de zoeira ah não tem o bom fiado me sacaneou de novo mano que cara otário velho ah mano esse cara tá de sacanagem com a minha cara só pode mano na moralzinha na moralzinha na moral tem mais pena mas não ah o granadeiro ele é covarde fica só na granada ah seu filho da polícia ah Uma zoeira, né, mano? Agora eu quebrei ele agora, quebrei? Espero que sim, né? Foda demais, velho, na moral... Os caras chegam a ser irritante, cara. O cara bota um granada... Bota um granada e dois... Pronto, otário. Apaguei sua luz, seu otário. Soprei sua vela. Cozão. Tchau. Morreram, não? Vou completar o trabalho, então. Já tô me vendo, já, mano. Sério, hein? Só funciona se for tiro na cabeça, não adianta. Tem mais um... Mais um zang... Zangadinho aqui, né? Cadê o cara que eu não tô vendo? Corre aí. Uhul! Uhul! Abaixou, seu animal. Desce aí, boneco. Se cair daqui é morte, quer dizer... Tudo acaba ficando encurralado, né, mano? Hã? Seu da... Malanda, hein? Cê sou um burro, não, hein, vi? Cê sou um burro, não, hein? Não! Nossa, cara. Essa arma tem muita bala, mano. Essa tá no máximo. Vou usar um pouco dessa aqui pra poder não... Fazer desfeita. Fazer desfeita. Tem nada aqui. Filha das mãos. Nossa, tá escuro, hein? Ah, tá. Tá escuro isso aqui, ó. Tá muito escuro, cara. Cadê essa aqui, madeira torta? Hã? Tem saída, não? Tá escuro. Tem muito alto pra pular, né? Nossa, cara. Aqui é muito alto pra pular. Não vai dar pra subir aqui. Ó, acho que eu perdi algum detalhe aí no cenário. Não. Opa. Não. Hummm. Dei algum olhar que tentou agarrar em alguma coisa ali, ó. Cara. Parece que é ali, ó. Não tem nada ali. Não tem nada ali. Caramba. Cuidado, se derrumba. Caramba. Nossa, velho. Maravilha, filha da mãe. Boqueou a passagem. Caraca, acho que eu tô perdido, velho. Vem, cuzão. Viado. Chegamos, porra. Eu encontrei a instalação elétrica. Intentaré sobrecargar o gerador. Cuidado. O edifício inteiro poderia volar por os aires. Não tenho outra eleição. É... Ele falou o seguinte. Cheguei ao painel principal do gerador. Tentarei sobrecarregar o sistema, né? Eu tô traduzindo de maneira... Porca, tá? Logo avisando que meu espanhol não é tão bom. Hum. Mas foi o que eu entendi, né, galera. Se vocês... Se eu tiver errado de alguma maneira, por favor, ajudem na tradução aí, tá? E deixem nos comentários aí, ok? Acho que vai dar merda pra nós sair daqui. O painel de controle. O painel de controle. O painel de controle. O painel de controle. O botãozinho vermelho. Tá lá em cima já meixi. Vai dar merda isso. Vai dar bosta. Tá lá Fechando mais uma fase Belezinha, não esqueça de deixar aquele like Pra dar força no canal e compartilhe Muito obrigado por ter assistido até aqui É um prazer jogar E também compartilhar com você Belezinha, forte abraço Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações Ah, outra coisa galera O pessoal tá reclamando que eu não tô postando vídeo, como assim? Posto vídeo toda hora Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu